Mestre Jesus, amigos espirituais, amigos do podcast, que o Papai do Céu possa nos iluminar, que Emerson possa receber também essa orientação espiritual na sua tarefa, e que eu e Éder, que estamos aqui no microfone, na frente das câmeras, possamos ter aí nossas limitações morais, intelectuais, minimizadas, que brilhe aqui a estrela do Cristo, que brilhe aqui a luz da doutrina, nós, meros servidores, possamos ser veículo para levar esclarecimento, fé e esperança no episódio de hoje. Que assim seja. Amém, graças a Deus. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.